Olá, eu sou o Héctor Roco e este é o seu canal de astronomia, mas como a voz está ruim, vocês vão ficar com a Hélide. É com você, Hélide! Dia 21 de dezembro, vem aí, e temos um evento que ocorre em todo mês de dezembro, o solstício de verão, que é a passagem da primavera para o verão no hemisfério sul, pois estamos mais inclinados para o sol. Enquanto que o hemisfério sul se inclina para o sol, o hemisfério norte pende para a ultrabamba, recebendo menos radiação solar, então lá é o solstício de inverno que entra para o jogado. Horário exato para a entrada deste solstício de verão, 12 horas e 58 minutos, quando o sol estiver a pino. É para esquentar mesmo, será um verão de rachar mamona. Preciso de uma mamona seca para fazer uma timelapse com ela no sol, até rachar, será da hora. Nos solstícios, que temos dois, um é de verão, e o outro é de inverno. A distribuição da luz do sol na Terra não é uniforme, veja o que acontece. O eixo da Terra é inclinado, 23 graus e meio, e isso tem muito a ver nos solstícios, pois a Terra fica inclinada em relação ao sol, de modo que um hemisfério recebe mais luz do que o outro. E adivinha qual hemisfério recebe mais luz? É aqui mesmo, é verão, vocês verão. Dias longos para o hemisfério sul, pois é verão, e o sol fica mais tempo no céu durante o dia, a noite não. E na região polar, que só temos a Antártida, começa um dia ao longo, o sol teima e não se pôr. Eu gosto mesmo de mostrar a dança do sol na Antártida. No hemisfério norte, a história é diferente. O sol fica pouco tempo no céu, deixando os nortistas do planeta com frio, e a região polar norte fica recolhida numa noite quase eterna. Dias, semanas e meses de pura noite. O sol dá até umas espiadas tentando nascer. Você sabia que o trópico de Capricórnio e de Câncer foram definidos por causa do solstício de verão? É, veja, nesses solstícios de dezembro, o trópico de Capricórnio, que passa pelo hemisfério sul, aqui em São Paulo também, recebe os raios solares perpendiculares. Veja. O trópico de Câncer também faz isso, mas é no outro solstício, no solstício de verão, lá no hemisfério norte. Vamos agora sentir o solstício. Primeiro fecha os olhos. Não, não fecha. Espere pelo dia 21 de dezembro. Aguarde o nascer do chefão do dia. Será lindo, espetacular. Feche os olhos e diga. Vou ver o solstício. Fale baixo. Se falar alto, o zinho pode pensar que você vai ter um troço. Se bem que falar alto fica mais empolgante. O sol vai nascer. Fique preparado. Nossa, poderia rolar uma live do nascer do sol, se o tempo permitir. Live do solstício do verão. Não solstício. Será ainda às 12 horas e 58 minutos. Então, será a live no último nascer do sol, antes do solstício, e mais tarde, a live do primeiro pôr do sol, depois do solstício de verão. É interessante marcar o nascer e o pôr do sol neste dia. É a máxima distância que o sol faz do leste em direção ao sul. O sol nasce em Sagitário. Veja que aqui é o leste, aqui é o sudeste, e aqui, onde nasce o sol do solstício de verão, no hemisfério sul, é o ex-sudeste. A cada dia, o sol vai nascendo mais para a esquerda, até nascer exatamente ao leste, que será o equinócio de outono, aqui no hemisfério sul, em março de 2022. Você já percebeu que os hemisférios passam por estações diferentes, nas regiões polares também, e no Equador também? Mas os eventos solstícios e equinócios são os mesmos. Agora vejamos o sol se pôr. Ao oeste, certo? Errado. No solstício de verão, o sol não se põe no oeste. Ele se põe mais ao sul, entre o oeste e o sudeste, que é o oeste-sudeste. E o chefão do dia mais quente do ano se põe pela primeira vez no dia do solstício. Veja que o sol estará se pondo à esquerda do oeste, desenhando um arco no céu mais perto do zenite. Mais zenite? Espero que sim. Que é o ponto mais alto na esfera celeste. O zenite fica a 90 graus de altura, e o sol chega até 88 graus e 49 minutos. Chega quase lambeira o zenite. Isso ocorre às 12 horas e 15 minutos, aqui na minha latitude 22 sul. Enquanto que às 12 horas e 58 minutos, começa de fato o solstício de verão. Mas não precisa fechar os olhos agora não. Não nascer e não pôr do sol é mais emocionante. E assim, espero que você tenha sentido o solstício. Eu sinto. Já estou sentindo. Espero que goste do vídeo. Deixe seu poderoso like e se inscreva neste canal para ver mais vídeos como este. Fui! Deixe seu poderoso like e se inscreva no canal. Deixe seu poderoso like e se inscreva no canal. Deixe seu poderoso like e se inscreva no canal. E se inscreva no canal.